Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje nós vamos falar de Pacific Rim 2, o segundo círculo de fogo, sem o Charlie Hunnam, mozão. Gente, não trago boas notícias pra vocês. Essa crítica é sem spoiler e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra não perder nada. Acho que quando a gente tá falando de uma sequência, é muito justo comparar com o primeiro filme sim, então nós vamos comparar sim. Porque o Pacific 1 é muito bom. Ele tem o Charlie Hunnam, né, que a gente já adora, mas ele também tem personagens carismáticos, histórias que te envolvem, você fica com medo por aquelas pessoas. É um filme que tem muita emoção, além de ter robôs gigantes, né, e os kaijus lutando com os Yeagers. Mas toda a ação do filme me parece muito justificada, é uma ação muito legal, mas a gente tá torcendo por aquelas pessoas que estão ali, a gente tá envolvido. Além do que no Pacific Rim 1, a gente tem um bom vilão, além dos kaijus, que são os monstros gigantes, a gente tem um vilão que é uma pessoa, que é interessante, a gente tem conflitos interpessoais, a gente tem personagens carismáticos, a gente tem muito mais do que somente Yeagers lutando contra kaijus. Agora no Pacific Rim 2, não. Os personagens são muito sem carisma, muito sem graça, e vou te falar que nem o Boyega conseguiu me convencer. Ele é um ótimo ator, e sim, ele tá bem, ele é ótimo, mas o personagem dele é tão blã que você não consegue se envolver muito. A personagem da Kylie Spanning, que é a Amara, talvez seja a personagem que tenha mais carisma ali dentre todos eles. Por exemplo, o personagem do Scott Eastwood podia deletar ele do filme, que não ia fazer a menor diferença, o personagem dele não tem a menor história. Também tem uma mulher que trabalha lá com o Scott Eastwood, que não faz nem sentido, acho que eles nem citam o nome dela. Parece que todos os personagens são super rasos e unidimensionais. E é muito difícil quando você tem personagens tão rasos num filme de ação, porque você não se importa, ou até de suspense, sabe? E se você não consegue gostar do personagem, você não vai se preocupar com ele quando o palco meia, entendeu? Quando tiver lá no meio dos blá blá, você vai falar, ah, pode morrer, foda-se Scott Eastwood, porque você não é importante para a trama, você não é relevante. Então, não só o personagem dele, mas assim, em todos os personagens você fica meio, ah, tanto faz se eles morrerem, sabe? E isso é muito triste num filme de ação. O Rayleigh, que era o Charlie Hanna, não pôde voltar pra esse segundo filme, infelizmente, mas por outro lado, acho que foi melhor pra carreira dele, porque esse filme é tão blã. E a Mako volta, mas ela também não tem uma participação muito relevante. Agora, os personagens do Charlie Day e do Byrne Galway, Galway, ah, o Gottlieb e o Newt, sabe? É muito difícil esse nome. Eles voltam pra esse filme, só que o personagem do Gottlieb é legal, ele tem um papel bastante importante no filme, mas o personagem do Newt, gente, eles estragaram o personagem dele, assim, de 0 a 100, quanto eles conseguiram estragar esse personagem? 120. Tem um negócio que acontece com ele no filme, que eu não vou dar spoiler, que é ridículo, dá vontade de você rir, mas não era pra rir, era pra chorar, porque tava, assim, numa situação super tensa, e aí eles fazem um negócio e você fala assim, não, você fica com vergonha alheia do que o filme resolveu fazer com o personagem dele, sério. Então, assim, é legal ver eles de volta, mas eu achei que eles foram bem desperdiçados. Sobre os Kydos e os Jaegers, sim, eles são lindos, eles são da hora, eles são gigantes. Eu senti que nesse filme parece que eles estão mais rápidos, principalmente os Jaegers, sabe? Quando estão correndo, assim. Eu acho que tem aquele peso de que eles são robôs gigantes, mas ao mesmo tempo eles correm um pouco rápido demais pra robôs gigantes daquele tamanho. E nesse filme a gente não tem a Gypsy Danger, a gente tem a Gypsy Avenger. Eu adorei esse nome, que antes era a Gypsy Perigo, agora é a Gypsy Vingativa. Então vamos lá, o que acontece com esse filme que ele é problemático? O roteiro é muito fraco, como eu disse, os personagens são muito fracos, mas a história não te prende e você passa, sei lá, 70%, 80% do filme Kydos e Jaegers lutando, sem muito ter a ver com a história, sem muito precisar ter aquela cena, sabe? Então você fica ali, cenas deles lutando, aí eles lutam de cabeça pra baixo, aí eles lutam na água, aí eles lutam caindo, aí tiram uma espada, tiram o negócio do cotovelo, aí lutam, não sei, sabe assim? Chega uma hora que você já tava, tá, vai meu filho, já cansei dessa luta. Uma coisa que me incomodou muito também é que eles lutam muitas vezes no meio da cidade, e destruindo tudo, sem, tipo assim, não tão nem aí destruindo o prédio, arbitrariamente destruindo as coisas da cidade, que não faz muito sentido, tipo, tudo bem, você quer salvar a cidade, pra salvar a cidade você tem que lutar contra o monstro, ou contra o Jaeger, ou contra sei lá o que que seja, mas você pode pelo menos tentar sair da cidade, tem uma cena que um cara do Jaeger pega um prédio e taca na cabeça do kaiju. Gente, não tinha outro jeito de você tentar impedir o kaiju sem destruir um prédio inteiro, que pessoas trabalham, que pessoas dependem daquele lugar, sabe? Eu achei muito que enrolou uma destruição gigantesca de tudo, e ninguém nem falou, sabe, sobre os prédios ou sobre nada, assim. Eles comentam, acho que em uma cena que, tipo, ah, as pessoas já estão no abrigo, então pode lutar em paz. Mas eu não tô nem preocupada com as pessoas, eu tô preocupada com a cidade mesmo, imagina a destruição pra reconstruir tudo isso. Mas uma coisa que eu gosto, que eles sabem fazer bem já desde o primeiro filme, é aquela coisa de mostrar a cidade, mostrar um ponto turístico, sei lá, da Austrália. Aí eles mostram o ponto turístico, aí você, ah, caraca, eu conheço esse lugar, tem essa referência dos lugares reais que a gente conhece, eu acho isso muito legal. Outra coisa que incomoda muito nesse filme, a comédia é muito sem graça. É umas piadinhas, assim, de crianças de 10 anos, e olha, assim, nem as crianças de 10 anos eu acho que vão curtir muito essas piadinhas, assim, porque as piadas não se encaixam. As piadas que eles colocam na boca do Boyega, sabe, é um negócio, assim, muito sem graça, muito ridículo, não se encaixa, o roteiro é muito fraco, diálogos fraquíssimos. E, assim, eu fiquei extremamente decepcionada, eu tenho certeza que o Michael Bay vai curtir esse filme. O filme tá bem estilo Transformers, brigas e tretas e tretas, é 90% do filme brigando, não tem muita história, não tem muita relevância, os personagens não são carismáticos. O filme falta uma complexidade, uma profundidade, que eu acho que o primeiro filme soube trazer muito bem. Aliás, Guilherme Del Toro não pôde dirigir essa sequência, porque ele foi fazer A Forma da Água. Que boa escolha que ele fez, não é mesmo? Porque agora ele tem um Oscar e não tem essa porcaria nas mãos dele. Claro que se ele tivesse feito o filme, com certeza teria saído bem diferente. A gente pode ver pelo primeiro filme, que é um filme de ação, e é um filme de coisas gigantes lutando, mas é um filme que tem coração. Aqui eu senti que era só um filme de coisas lutando, sem complexidade, sem profundidade nenhuma. Então, assim, eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu amo a franquia, sabe? A franquia não, né? Eu amo o primeiro filme, e eu tava esperando muito desse, e não foi dessa vez. Coloquem aí nos comentários se vocês já assistiram, se vocês gostaram, o que vocês estavam esperando, se o Guilherme Del Toro fez a melhor escolha da carreira dele. E um beijo, até mais, tchau!